Uma vez que a gente aprendeu o conceito de functor, eu vou fazer uma afirmação muito forte. Qualquer tipo paramétrico, na verdade é quase qualquer tipo paramétrico, é um functor. Então muitos dos tipos que a gente viu até então, acredito que todos na verdade que a gente viu até então, possuem uma instância de functor. E a forma como essa instância é criada, ela segue um padrão muito claro de programação, de implementação. Veja que a gente pode usar aquela mesma lógica da álgebra de tipos a nosso favor para criar também uma álgebra dos functors. Só para perceber o que eu estou falando aqui, lembra quando a gente criou a definição de functor para a árvore? Eu mencionei, olha, veja só, a definição de functor para o leaf é igual a definição de functor para o just, do tipo maybe. A definição do functor para o nó da árvore é muito parecida com a definição de functor para um elemento da lista, que tem aquela aplicação no elemento e a chamada recursiva, né? Então se todas as estruturas, os tipos de dados paramétricos, seguem um padrão muito bem definido, e eles seguem, né, porque são todos fundamentalmente tipo soma e tipo produto, então talvez eu consiga encontrar uma lógica que me permita transformar o processo de criação de uma instância de functor e um processo mecânico. Então vamos definir alguns tipos paramétricos bem diferentes, né, simples, mas diferentes. Um deles é chamado const. O tipo const, ele recebe dois parâmetros, um b e um a, e ele é definido apenas pelo valor b. Então olha o que esse tipo const fala. O tipo const, eu vou, eu possuo dois tipos, um tipo A e um tipo B, mas eu só vou guardar informação desse tipo B, um valor do tipo B. O tipo A está aqui só para constar, mas eu não guardo nada desse tipo A. Então veja que ele é equivalente ao nosso tipo void na álgebra de tipos, ele não guarda nada, ele não tem informação nenhuma de valor, né. Como que eu crio uma instância de functor para esse tipo? Então eu falo assim, ó, como ele tem dois parâmetros, um deles eu tenho que deixar livre, né. O functor, ele é definido apenas para o último parâmetro do meu tipo paramétrico. Então o functor de um const B, definido por um fnep, que eu tenho uma função f, e um const x. Olha só, o meu f é uma função que converte o tipo A do const para outro tipo. Só que o x é de um tipo B, né, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Então a única coisa que eu posso fazer é devolver o próprio const x, né, ou seja, é eu não fazer nada. Então a instância do functor no const não faz nada. Só muda o tipo desse outro parâmetro de tipo, né. Então para ver o que eu estou falando aqui, vamos testar, deixa eu apagar essas marcações. Então, digamos que eu tenha um const, vou chamar de C. Const 10, que eu vou falar que é um const int int. E a gente pode provar aqui, perguntando qual é o tipo de C. Em seguida, eu vou perguntar qual que é o tipo, se eu aplicar o fnep com o chr em C. E eu vou mostrar o valor resultante desse chr aplicado em C. Então vamos ver o que acontece aqui. Espera aí, tem um erro. Ah, eu não defini um show. Derive em show. Então vamos lá. Criei o meu tipo const, um valor do tipo const. O tipo dele é const int int. O tipo do fnep chrc é um const int char. Então aqui ele mudou o segundo parâmetro de tipo para char. E no final ele está gerando exatamente a mesma coisa, né. Ele gera o mesmo valor. O valor não muda. Só muda o tipo dele. Isso às vezes é conhecido também como o tipo fantasma. E tem utilidade quando a gente vai tentar criar definições seguras para certas funções. Então vamos continuar aqui com uma outra definição da identidade. Então o tipo identidade, a gente já viu anteriormente, ele simplesmente guarda um valor do tipo A. Então ele só faz isso. Instance functor identity. Eu tenho uma função f que converte um tipo A para um tipo B. Eu tenho uma identity x cujo x é do tipo A. Eu gero uma identity de f de x. Simples assim. Esse aqui a gente pode considerar o nosso valor 1 na nossa álgebra. Então ele guarda um valor do tipo A, uma informação. Agora a gente pode tentar juntar isso com o tipo soma. Então eu posso falar assim, nada ou um. É um tipo que guarda ou um nada, que não me interessa, ou um valor do tipo A. Isso pode ser descrito como um const. É um either const unit A. Então aqui, só para constar que esse const originalmente tem um tipo A. E um identity de A. Veja que isso, né? Está me falando justamente, olha. Ou eu não tenho nada, mas eu não tenho nada do tipo A. Ou eu tenho alguma coisa do tipo A. A gente já viu isso antes, né? Vamos ver daqui a pouquinho o que é. Então vamos criar um functor para esse nada ou um. Então nada ou um, onde o fmap de f. O primeiro padrão aqui, left const x. Ou pode ser um left x, né? O x é um tipo const. Quando eu tenho left, o x vai ser o tipo const unit A. E eu posso simplesmente fazer isso aqui, olha. Left fmap f de x. Por quê? Porque o const eu já defini a instância de functor para ele. Então eu aplicar o fmap no x, ele sabe o que fazer. Ele sabe a receita de bolo. E eu tenho o right x, que agora é um tipo identity, né? E novamente eu posso fazer a mesma coisa. Right fmap f de x. E funciona, tá? Isso funciona. Ele vai compilar. Se eu corrigir o erro, né? Deixa eu ver aqui. Assim, o problema aqui é que eu estou usando um data, né? Mas na verdade, quando eu faço um data, eu não posso usar como se fosse um apelido de tipo. Então aqui eu vou ter que criar uma coisa similar com um wider, né? Vamos chamar aqui, olha, left ou right. Pronto. Aí aqui eu tenho que mudar também. Pronto. Pronto. Agora funcionou. Ele aceitou, significando que ok, essa instância de functor vai funcionar, né? Então agora eu tenho um functor que consegue aplicar uma função para um tipo que ou não guarda informação nenhuma ou guarda uma informação do tipo A. Que outro tipo que fazia isso? O maybe, né? Vamos comparar aqui a instância que eu fiz aqui, né? Para o maybe. Isso aqui basicamente eu tinha, né? fmap de f nothing, era nothing. E de just x, era just f de x. Se eu substituir esse fmap pelo fmap do const, né? É equivalente a eu fazer isso daqui. Vamos lá. fmap const c, que retornava const c. Não era isso? E aqui é equivalente a eu fazer fmap identity x, que me retorna a identity de f de x. Então veja, as duas definições de functors, uma para nada ou um e outra para o maybe, é exatamente igual. É a mesma, né? Então o que acontece é que com isso eu criei um bloco construtor para eu construir instâncias de functores para quase qualquer tipo de dado paramétrico, né? Isso que é a essência do que eu quero falar nessa aula. Com isso, eu tenho uma coisa muito interessante, uma funcionalidade muito interessante no GHC, que eu posso colocar essa... Eu posso colocar essa diretiva de compilação aqui, ó, language derive functor. E com isso eu posso derivar automaticamente uma instância de functor para qualquer tipo de dado. Então aqui, ao invés de criar a minha instância para a árvore, eu poderia simplesmente colocar aqui, derive show e functor. E se ele souber como fazer isso, ele vai fazer para mim, né? Ele não reclamou, significa que ele fez. E a gente pode provar aqui, né? Mostrando que ele vai fazer exatamente o que a gente tinha feito anteriormente. Ele vai resultar na mesma coisa. Olha, eu tenho uma árvore de inteiros que se transformou em uma árvore de boleanos. Então veja que, utilizando essa lógica de álgebra de tipos, aplicado no contexto de functor, a gente conseguiu encontrar uma forma de automatizar a construção de novos functors. Então, uma vez que você sabe criar os functors para os tipos mais básicos, você consegue criar para qualquer outro tipo, porque sempre vai ser a mesma coisa. E se eu puder usar o derive em functor, melhor ainda porque eu tenho certa garantia de que as propriedades do functor de fmap, id e de composição de fmaps, vai funcionar.